Música No Rio Grande Rural dessa semana você vai ver os seguintes assuntos Em soledade, produção e comercialização de leite é alternativa para um casal de jovens produtores para permanecer no meio rural Emater oferece capacitação sobre gerenciamento da propriedade familiar para jovens rurais No quadro Emater responde como afastar os morcegos da propriedade Esses animais normalmente mal vistos pela população também podem servir de ajuda aos agricultores No quadro Janela Rural, fossa séptica biodigestora, nova versão para áreas inundáveis E na receita da semana aprenda a fazer um delicioso escondidinho de aipim Assista o Rio Grande Rural no domingo às 7h30 da manhã na TVE Nas emissoras convenhadas e através da internet pelo endereço tv.emater.che.br Música Música Música